O que é que vem por aí? Sucesso mundial É o Ricardo, meu safadão O que ela mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Peça até o chão Peça até o chão Peça até o chão Peça até o chão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Salma, trinitinho Salma, trinitinho Salma, trinitinho Salma, trinitinho Salma, trinitinho Salma, trinitinho Olha quem chegou, só foi um rincadão Com uma parada nova pra tocar no paredão E chamar as amigas que vai começar a festa E chamar as amigas que vai passar no paredão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Faça um quadradinho Faça um quadradinho Faça um quadradinho Faça um quadradinho Almeida, 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 Almeida Ei safadão, eu pensei que a gente mandava E cadão, quem manda é ela mesmo Alexa O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Peça tão show, peça tão show, peça tão show, peça tão show O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Calma, tem e ti 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 Vem e se olha que chegou, sacanão, empatadão Vão apagada nova pra tocar o varedão Chama nessa liga que vai começar a festa Todo mundo abrega cê no ralo O que a Alexa mandar todo mundo vai fazer Faça o quadradinho, faça o quadradinho, faça o quadradinho O que a Alexa mandar todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar todo mundo vai fazer Não me imagina 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 Estão indo Eu vim a dar essa fada